tutorial de como você se dá bem sendo um fazendeiro de sucesso ganhando muito dinheiro galera plantando muitas coisinhas cabulosas bem vamos lá para o passo a passo vamos aqui a nossa base nossa base muito louca é o seguinte galera olha só isso daqui cada parte dessa uma plantação eu coloquei por cores também para você identificar qual plantas que estão as amarelas raiogamas verdes são os mofo junto com os cactos vermelho coprita os azuis o geada cristal de geada os laranjas é aquele estelar lá o bulbo estelar eu acho o nome junto com um solênio aqui espinheiro estelar né então tá tudo aqui bem galera para começar você tem que fazer o que você tem que construir isso daqui para poder construir essas aqui a bandejas hidropônicas então você precisa construir tudo isso como você vai fazer para conseguir tanto ferro e zinco você precisa fazer todas as missões do engenheiro de veículos galera para você conseguir o carro porque com o carro você minera mais rápido os ferros e também encontro zinco para é chegando nos zinco mais rápido também né então faça todas as missões deste cara aqui ó do engenheiro de veículos beleza que ele vai liberar o carro para você e você vai conseguir minerar mais rápido então esse primeiro passo conseguindo material que é o zinco e o ferro você vai construir toda essa parte aí para você é só pegar as plantas e plantar ao tanto de zinco ali tá vendo aí no caminho você pega os ferros o próximo passo você precisa saber o que você quer construir qual é a melhor fórmula para você é fazer um produto vendável que tem um valor bem alto bem eu recomendo você galera vamos aqui a fazer todas as missões do nosso é do nosso agricultor esse cara aqui ó todas as missões desse cara que ele vai liberar ele vai liberar para você fazer as receitas entendeu e aí com as receitas você vai fazer o que aqui explosivo líquido é um milhão e quinhentas unidades você fazendo uma dessa e também vidro vivo 696 só que ele é um pouco mais fácil então você juntando bastante vai dar bastante dinheiro então você focando no nessas duas coisas vidro vivo e explosivo líquido você vai conseguir mas muito milhões mesmo eu tô fazendo aqui oito milhões por 30 minutos entendeu então você pode fazer muito mais se você multiplicar tudo aquilo que eu tô fazendo você faz o dobro e aí você consegue mais próximo passo é o que você precisa saber o que plantar para fazer vidro vidro vivo e o explosivo líquido para fazer essas duas coisas você vai precisar de que ó ácido e gel estável para fazer explosivo o gel estável precisa de cacto então você vai precisar pegar já cacto e o ácido você precisa de mordita e mofo mordita é quando você mata os animais eles te dão mordita e é muito fácil você usa ali só 25 para fazer cada uma então você não gasta muito rende então que você vai fazer só fazer um desse aqui um compartimento desse só de mordita o mofo que você precisa de 600 tem que fazer muito porque ele só dá de 50 e 50 então recomendo você fazer um é uns quatro ou cinco ou mais compartimentos deste aqui de mofo nessa pode ver eu tenho esse daqui tem outro aqui aqui já tem a mordita e aqui em cima nesse redondo aqui não recomendo você fazer gasta muito material mas se você quiser fazer pode fazer é o mofo né então você precisa de muito mofo e um pouco de mordita só uma dessa aqui de mordita já dá ainda coloquei dois mofo ali então só isso aqui de mordita já resolve porque não gasta muito assim você vai conseguir fazer o ácido o gel você precisa de cacto e cacto não precisa de muito que ele dá 100 por colheita então cada cacto você vai conseguir sem ó a lá 100 viu então fazendo uma dessa de cacto eu acho que já resolve o seu problema e aí você já vai conseguir fazer os explosivos o vidro vivo você precisa de cristal de geada ele dá de 50 e 50 você precisa fazer aqui uns três desse de cristal de geada no mínimo e você precisa de coprita coprita para fazer o lubrificante que o vidro vivo só lubrificante e o lubrificante ele precisa de coprita e raiz gama então você vai precisar de coprita você precisa fazer o vidro né para fazer o vidro vivo o cristal de geada que eu falei então você vai fazer um de coprita aqui já dá e uns três de cristal de geada e depois para fazer o lubrificante também junto com a coprita você precisa de raiz gama então se eu faço uns quatro desse aqui também gasta muito ó tenho aqui uns três aqui a três amarelo e tem mais um amarelo em cima então faço uns quatro desse aqui de raiz gama então você já sabe o que plantar plantar uma de cacto uma de coprita uma de mordita uns quatro de raiz gama uns quatro ou mais de mofo esse é o segredo e aí você vai para outra parte que é como prender as receitas as receitas vai fazer com o agricultor lá e aí você tem a receita já tendo montado aqui tem que colher as plantas e colher as plantas é aquele esquema vou mostrar para quem não sabe como faz não tem muito segredo você vai levar um tempinho mas não tem muito segredo o que que é o que chega aqui ó perto dos e deixa eu ver aqui ó você vai apertar o se eu tô jogando no pc e aí que vai fazer vai escanear e vai dizer o que que tem naquele planta ó aquele planta ele tem mofo e você vai precisar de um mofo então vai lá e pegue um monte de mofo e começa a plantar e assim você vai andando pelos sistemas e pegando estes materiais estas plantas que eu disse e você vai montar e vai fazer você vai conseguir é rapidamente já ter sua fazendinha e quanto mais você ampliar ela mais milhões você vai ter eu tô fazendo 8 milhões por 30 minutos você pode fazer muito mais você multiplicando tudo isso que eu fiz você pode ter muito mais milhões por 30 minutos porque 30 minutos porque o mofo e o cristal da geada se eu não me engano esses dois eles levam 30 minutos para crescer entendeu então é esse tempo de você colher esses materiais é mais ou menos de 30 minutos então a cada 30 minutos você vai ter 8 milhões e logo logo você vai ter dinheiro para comprar sua nave cargueira beleza é preciso paciência e foco para você economizar tempo porque você ficar bobeando também lógico você vai levar tempo para fazer tudo isso beleza galera então esse aqui é um jeito bom de você se tornar um fazendeiro de sucesso espacial e conseguir muito dinheiro no no menos cai se inscreva no canal e deixe seu like um abraço e até a próxima